Quando eu era pequena e não valia a pena Ver quantos pónens podia conhecer Tinha livros para ler, sabia que não queria ter Outros pónens para ter com quem sorrir Mas havia um que eu gostava, sabia que eu me amava Irmãozinho, o meu grande amiguinho Sempre juntos ele alinha em tudo comigo Ele ensinou-me muitas coisas O seu grande amigo nunca tivemos que lutar Com ninguém em tudo comigo Nós temos esperança, nós temos sonhos Eu sinto tanto a sua falta Eu sinto Irmãozinho, o teu grande amiguinho Sempre juntos ele alinha em tudo contigo Embora longe eu possa estar Esperava que eu fiquesse Irmãozinho, o grande amigo Pra sempre Pra sempre